Lídia Brito, você também... É o Samuel, né? Que vai nascer no próximo ano, né? Samuel, o seu neto? O netinho, né? Ah, mas você vai ser governador, quem sabe, ele vai votar ali. Tá aí, Lídia Brito vai votar. Vota no Samuel, né? Vota no Samuel, o neto do Alivaldo. Lídia, mas você estava viajando ainda ontem, você estava de férias ontem, né? Lídia estava fora do país. Então ela não viu o vereador Edson Mello dar as declarações que deu aqui ontem, dizendo que vai sair do primeiro escalão do prefeito o futuro candidato a prefeito de Teresina no ano que vem. Ele disse isso apostando que acha que deve ser do primeiro escalão. O prefeito falou sobre esse assunto, Lídia? João Elson, as declarações do vereador Edson Mello repercutiram bastante. Isso porque ele é o presidente municipal do PSDB e essas declarações repercutiram entre os tucanos, né? Porque se esse critério for o critério adotado, nomes como Silvio Mendes, o ex-prefeito de Teresina, e o ex-deputado Luciano Nunes, que é tucano, estariam aí fora dessa lista do prefeito Firmino Filho. E hoje eu conversei com o prefeito sobre esse assunto e Firmino negou, ele afirma que o nome de Silvio e de Luciano continuam nessa lista aí de possíveis candidatos a prefeito de Teresina. Vamos ouvir o prefeito. Seria interessante, eu acho que é um convite que todos os tucanos fazem ao Silvio para que ele retorne ao partido. É difícil ver o Silvio sem o PSDB e ver o PSDB sem o Silvio. Nós temos que ter um nome que represente a administração. Então, o Silvio tem identidade de sobra com todos nós, o Luciano tem identidade de sobra com todos nós. Enfim, acho que essa condição não exclui ninguém de quem a gente está falando agora. Pelo contrário, todos eles nos representam. O prefeito Firmino Filho teve aí esse cuidado de não excluir nenhum nome. Na própria entrevista, Joel Celivaldo, ele teve o cuidado de mencionar os nomes de todos secretários e outros tucanos que estão sendo aí cotados como esse possível candidato. E no caso de Silvio Mendes, mesmo ele ainda não ter retornado ao PSDB e nem se filiado a nenhuma legenda e constantemente diz que não tem esse interesse de ser candidato desse grupo, o prefeito Firmino também tem um cuidado de manter aí o nome de Silvio na lista. Isso para evitar até mesmo possíveis desgastes dentro do nenhum tucano, porque já há uma definição, que esse candidato deve ser tucano, não será de outro partido. E isso o prefeito tenta aí evitar uma possível crise, possível disputa no partido que possa prejudicar esse nome que vai ser escolhido, Joel Celso. Muito obrigado, Lídia Brito. Lídia Brito de volta. Aliás, acesse o cidadeverde.com para ver o trabalho dessa moça aqui. Lídia Brito, repórter de política do cidadeverde.com. Um abraço, Lídia. Elevaldo, amanhã tem lançamento especial aqui no Estado do Piauí, Elevaldo. É um livro importante, assinado pelo ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, Hugo Napoleão, que está em plena forma na literatura. Vai no livro contar o período que ele viveu de perto na companhia do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Eu fui advogado de JK amanhã, o lançamento aqui em Teresina, Joel Celso. Vamos então ver, Elivaldo Barbosa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temito Filho, teve a gentileza de fazer o convite para que, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 10h30, no Salão Nobre Francisco Trindade, da Assembleia Legislativa, possa eu lançar o meu livro, pioneiramente, antes mesmo de Brasília. Eu fui advogado de JK, onde eu conto meus encontros com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o criador de Brasília, que trouxe a energia elétrica em grande profusão para o Brasil, e a indústria automobilística e tantas coisas mais. Estradas e por aí vai. É o encontro que eu tive inicial com ele, uma sequência de outros encontros, e os fatos jurídicos que aconteceram, inclusive, durante o regime de exceção. Por favor, venha. Então, está feito o convite, né? O próprio governador, ministro, senador, Hugo Napoleão do Rego Neto, fazendo esse convite. Então, será amanhã uma solenidade que pretende ser bastante concorrida, amanhã, às 10h30, lá na Assembleia Legislativa.